Música Ele é o responsável pela publicação dos quadrinhos Disney no Brasil pela editora Culturama. Paulo Maquia, convidado de hoje do Releitura, seja bem-vindo. Bom, compadre Gustavo Cláudio, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito legal ter você aqui. Você está agora na Culturama e vai editar os quadrinhos Disney a partir desse, ainda desse primeiro trimestre do ano, né? Sim, a partir de março. Você mora em Santos, a editora Culturama é lá no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Sul. Como é que está sendo essa vida? Você sabe que a sua vida mudou muito quando você fica mais tempo no aeroporto de Congonhas do que na rodoviária de Abaquara. Porque eu já fazia essa rota São Paulo-Santos há 16 anos. Agora eu faço Santos-São Paulo e Caxias do Sul. É um momento de implantação de um sistema novo, de um produto novo dentro da editora. Necessita a minha presença muito lá. Mas ainda estou sempre que dá, porque minha esposa, como você bem sabe, a minha família tem uma longa tradição de casar com o Santista. Meu pai casou com uma Santista, que era minha mãe, e eu seguindo a tradição casei com uma Santista mesmo. E fixou a residência aqui, né? Fixei a residência orgulhosa do morador do bairro do Boquerão, em Santos. É isso aí. Como é que está essa fase de implantação? A Culturama não tinha quadrinhos até chegar à Disney. É, não trabalhava com quadrinhos. A Culturama é uma editora que faz um trabalho... Eu costumo dizer que ela está em matéria de distribuição, em matéria de marketing. Eu não tenho vergonha de dizer 10 anos na frente de qualquer outra editora no Brasil. Os números delas são impressionantes. Eles venderam... Nós, agora, vendemos 12 milhões de livros ano passado sem entrar numa livraria. Eles têm um sistema de distribuição para pontos alternativos, que a gente chama. Que é supermercado, farmácias, loja de um real, loja de roupa, atacados para o Brasil todo. Que é por uma população que não tem acesso às grandes livrarias. E foi isso que atraiu a Disney de dar a licença dos quadrinhos Disney tão importantes para eles, para a editora Culturama. Como é que foi essa transição da Abril para a Culturama? Foi terrível. Estou entre os 3 mil funcionários da editora Abril que não receberam nada. Foi traumatizando. 24 anos de editora Abril, a gente não recebeu nada ainda. Estamos ainda em negociações. Foi bravo. A editora Abril começou com as revistas Disney. A primeira publicação da editora Abril foi o Pato Dona, em junho de 1950. Seis gerações de brasileiros foram alfabetizadas. 68 anos de publicação. 68 anos de publicação. E eu fui a última pessoa a sair da redação da Disney. Eu fiz questão naquele dia de... Literalmente eu apaguei a luz. Eu falei, eu vou ficar aqui até tarde porque eu quero ser o último a sair. Você estava lá há quanto tempo já? 24 anos. 24 anos. Como é que foi? Era um sonho de infância? Você já curtiu os quadrinhos Disney quando era pequeno? Como é que eu vou pôr isso em palavras? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre tive na cabeça que eu queria me especializar em algum assunto. Talvez esporte, talvez ciência. Mas eu gostava muito de cultura pop. Não tinha esse nome na época, né? Como a gente gostava de filme, de seriados, de quadrinhos. E na época não tinha todo esse mercado. Hoje a gente que foi meio pioneiro nessa área, eu me orgulho muito que hoje um estudante de jornalismo tem na cultura pop, tem um mercado como tem o jornalismo de economia, de futebol, de gastronomia. Existe hoje, ele pode trabalhar em vários veículos. Nossa, na minha época não tinha. Tinha o quê? A redação de quadrinhos de super-heróis. É o único lugar que você respirava esse tipo de coisa 24 horas por dia. E você tinha um emprego, você tinha carteira assinada. Existiam algumas coisas paralelas, mas eram ainda muito amadores. Então eu foquei lá. Eu tinha um grande amigo meu, que era diretor lá, que me convidou para trabalhar no arquivo editorial, que nada mais é que um lugar gostoso para quem gosta de quadrinhos. Era um arquivo que guardava todas as revistas que vinham dos Estados Unidos, da Marvel, da DC, da Image, da Dark Horse, da Disney. Você arquivava e trabalhava quando a redação te pedia. Você trabalhava com quadrinhos o dia inteiro, né? Então era muito bom isso. E isso tudo dentro da Abril, né? Dentro da Abril. Quando a Brinda concentrava todos esses títulos. Eu trabalhei no histórico prédio da Bela Sintra, que era um prédio só para quadrinhos. A editora Abril, naquela época, tinha um prédio só para quadrinhos. Eu entrei em 95, pouco depois da morte do Superman, a revista, não que ele morreu. E que tinha vendido mais de milhão aqui no Brasil, mais de milhão de exemplares. Era uma época, para você ter uma ideia, que a revista que menos vendia de quadrinhos era o Wolverine. Vendia 120 mil exemplares. Hoje, nem a Veja, acho que vende isso por semana. Então era um outro mundo, um outro momento, né? E era um momento que a tecnologia, para se fazer revista, ainda era muito diferente do que é hoje. A gente literalmente fazia revista com tesoura, cola e papel. Que vinha as edições em papel bromuro, que a gente chamava, que era um tamanho A3, tamanho grande. A gente cortava, punha o balão com a tradução em cima, fotografava e mandava para a gráfica. Então isso gerou histórias super engraçadas, de balão que trocava. Teve uma vez que eu estava em casa, eu estava como responsável, a gráfica da Abril me ligou, que tinha uma história sem... O balão não tinha texto. Aí taca aí para a gráfica, no meio do caminho eu lembrei, peguei o telefone e falei, que edição que é? Ele falou, ah, de Superman e tal. Manda rodar. Era uma historinha que o personagem fazia as pessoas ficarem mudas. E como é que o artista fazia para representar isso? Tinha o balão sem nada, mas a pessoa fez o certo. Ela ouviu alguma coisa estranha e mandou bala, né? Abriu, concentrou, todas essas revistas que você falou, tinha lá naquele arquivo, todos esses títulos de Marvel, de DC, de Disney... Chegou uma época até Marvel, DC e uma de Dark Horse, uma divisão que a gente chamava de Independentes, que eram pequenas editoras americanas, Estranhos no Paraíso, por exemplo. Teve uma época que ela praticamente publicou tudo de quadrinhos menos infantis do Brasil. Eu conheço poucos fãs tão apaixonados quanto fãs de quadrinhos. O que aconteceu para que isso desmoronasse no nível em que desmoronou dentro da Abril? Eu acho que não é... Muita gente fala para mim, ah, foi a internet, é o digital. Eu falo, não. Você não vê quadrinho no digital? É, nem de outra coisa, a gente não vende papel, a gente vende conteúdo. Não importa onde vai sair. O nosso saudoso e querido doutor Roberto Tivita, presidente do Grupo Abril, dizia... A pessoa chegava e perguntava, você não estava preocupada com a internet? Ele falou, não, não tenho fábrica de papel. Eu acho que é mais uma crise de mercado. É uma crise com os pontos de venda. Eu acho que... Aí eu vou falar na Abril como um grupo todo. Eu acho que por muito tempo se sentou-se num berço da publicidade... A venda das revistas era só para cobrir custos. Então, se a revista vendesse 30 ou 40 mil, ninguém se mexia, desde que o pacote de publicidade fosse fechado, que eram os grandes pacotes. E se esqueceu do leitor, se esqueceu de buscar rotas alternativas, que eu expliquei no começo da Culturama. Quando veio a primeira crise de bancas, que começou a fechar muita banca, tantos ainda a gente não sente essa crise. A gente tem boas bancas, aqui é uma exceção. Mas no resto do país tem muitas cidades que não tem mais banca. E onde você vai vender esse produto? Por isso que eu falo, é uma crise de mercado. E, logicamente, foi má administração, pessoas que não eram do ramo. E como eu disse, quando se vendia a publicidade, eu achava que o resto estava tudo bem. E não era, você estava perdendo o leitor. E eu venho de uma área que não se vende publicidade, a Disney não permite. Então, eu tenho que ser muito bom de venda. Então, quadrinhos Disney, por uma época, ficou uma ilha de prosperidade em volta de uma empresa totalmente em crise. Mas tem uma hora que começa tudo a afetar tudo. Então, quando chegou numa época de renovação de contrato, e você precisava botar uma grana, você precisava rever seus custos, rever tudo, não valia mais a pena. A gente começou a pagar para publicar. Então, a Abril decidiu não seguir com os quadrinhos Disney. Como é que foram esses últimos tempos dentro da Editora Abril? E não só os quadrinhos estavam em crise, né? Editora inteira com uma dívida bilionária. A área é você... Era difícil, né? Ainda estou digerindo essa época. Porque eu fui uma das primeiras pessoas a saber que não ia continuar. E a gente não podia falar, a gente não... Regras internas da empresa nos obriga. E eu tinha uma história muito legal. Que logo depois que a gente recebeu a notícia que não ia continuar, quadrinhos Disney, ali, há uma semana, a gente tinha um grande festival de quadrinhos, que é o Festival Guia dos Quadrinhos, em São Paulo. E que ia ter o primeiro encontro nacional dos leitores Disney. E eu virei para o meu diretor, Sérgio Figueiredo, e perguntei, como é que eu faço agora? Ele falou, vai lá e faz o melhor festival que eles já tiveram. Não fala nada, mas vai lá e faça o melhor... O melhor evento que eles vão ter na vida, para eles terem guardado uma boa lembrança do final. E foi duro fazer, foi um sábado e domingo, no sábado eu cheguei em casa e eu desabei de chorar, porque eu falei, estou mentindo para as pessoas, né? Mas não era mentindo, eu simplesmente não falava, mas foi um período duro. E o fim, né? Porque a gente ficou num período que a gente não sabia se ia ser demitido, se ia continuar. Eu descobri que a Gustavo, a pior coisa do mundo, é se você ficar em casa... Eles te pagarem para você ficar em casa. É pior do que ficar desempregado. Porque você tem... E como eu te falei, no dia que a gente terminou, eu esperei todo mundo sair, porque eu falei, eu quero ser a última pessoa a sair da redação e eu me sinto responsável. Eu vou fechar essa porta e desligar essa luz. Mas ainda bem que logo depois surgiu essa nova oportunidade. Vai explorar bastante isso no próximo bloco. Eu queria perguntar apenas sobre essa... A gente começou a falar um pouquinho disso no começo. Você faz parte de um grupo de centenas de funcionários da Abril e ainda não recebeu as verbas recisórias, né? Tem gente na rua da amargura. Eu sou um privilegiado porque eu ainda tive acesso ao meu fundo de garantia. Mas conheço gente que foi demitido numa terça e a empresa entrou em recuperação judicial na quinta. Nada receberam. Eu conheço gente que tinha cargos altos, diretor de redação, diretor de área, que passa hoje necessidade. E mais triste do que isso é ver gente aplaudindo e torcendo porque uma empresa de comunicação fechou. Ou parou de... Mais do que o dinheiro dói mais isso. As pessoas, eu acho que no Brasil, não têm consciência do papel da imprensa. A imprensa é o farol da sociedade. Nós não estamos aqui para torcer por A nem por B. Nós estamos aqui para fiscalizar. Eu costumo brincar e... Não costumo brincar, mas eu falo que o único país onde a imprensa acabou, um monte de gente acabou em campo de concentração. Tem aquela história de... Quando o exército americano entrou na Alemanha e mostrou para a população os campos de concentração, tem a história de um prefeito que chegou para um general americano e falou que a gente não sabia, não nos culpe. Ele falou que eu só te culpo não por isso. Eu te culpo que quando fecharam o jornal você não fez nada. Então, mais do que o dinheiro, do eu ver muita gente torcendo e ficando alegre por isso que aconteceu. No próximo bloco a gente vai ter um papo bem mais divertido, bem mais light. O Releitura vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Olá, o Releitura está de volta. Hoje a gente conversa com o Paulo Mafia, que é o editor responsável pela publicação dos quadrinhos Disney no Brasil, pela editora Kulturama. 68 anos de publicações aí da Disney, mas a proposta de vocês é publicar apenas material inédito, né, Mafia? É, por enquanto é só material inédito. A gente vai se concentrar, primeiramente, em cinco revistas mensais, que vão ser as tradicionais. Pato Donald, Mickey, Pateta, Tio Patinhas e Aventuras Disney, onde vão entrar personagens variados. E vai estar para todo o Brasil, de uma forma, como eu contei no primeiro bloco, diferente. Eu costumo brincar que é o novo universo. Vai ter na banca, mas vai ter também, em alguns pontos do Brasil, que só tem o mercadinho, vai ter o nosso expositor lá. Alguns lugares que vai ter na farmácia, que vai ter na loja de um real, que a pessoa, na vez de comprar os gibis fora, em alguns lugares, vai comprar numa caixinha, que a gente vai fazer. O projeto da Kulturama é popularizar novamente o quadrinho Disney, não ser um nicho de colecionador, ser uma coisa que as crianças façam parte, como fizeram na nossa infância. Verdade. Mas vai ter assinatura também, né? Também, e vamos ter uma publicação para colecionador. E aí vai ter 190 páginas, formato americano. Eu disse formato americano, é formato grande, né? Aí com as grandes sagas, com matérias. A gente também não vai esquecer do colecionador, né? E esse também é muito importante. Ainda assim, com material inédito. Sempre com material inédito. Mas a gente tem alguns projetos de alguns especiais em capa dura, com material clássico. Os quadrinhos Disney, eles continuam sendo produzidos até hoje em alguns lugares do mundo, né? Uma coisa que pouca gente sabe, a Disney não produz quadrinhos. Ela licencia para outras editoras produzirem e venderem. Hoje, os dois maiores mercados no mundo é a Itália e a Dinamarca, a Egmont. A Egmont, quando eu digo Dinamarca, não é só Dinamarca. Ela pega todo aquele... Noruega, Finlândia, todos aqueles países são abastecidos por ela. E uma curiosidade é que o Brasil, durante muitos anos, na Editora Abril, foi o maior produtor de histórias e quadrinhos do mundo, né? E até hoje, muitos estudiosos e fãs de quadrinhos Disney dizem que essas histórias são as melhores do mundo. É uma coisa que, no futuro, eu espero muito breve, a gente retome na Editora Culturalama. A gente quer produzir histórias Disney feitas no Brasil por artistas brasileiras. Não brasileiros, não só para o nosso consumo interno, como para voltar essa tradição de vender para fora. A Culturalama já vende algumas publicações dela que ela faz em alguns mercados, como a China, como a Índia. Ela participa dessas feiras importantes em Frankfurt, em Tumarco e Estantes. A gente quer também ter a opção... Olha, a gente produz quadrinhos Disney de boa qualidade. E essas histórias são histórias mais moderninhas em relação ao que a gente estava acostumado a ler, né? É, existe... No começo dos anos 2000, quadrinhos Disney, principalmente na Itália, deu uma queda de venda gigantesca. Lá vendia, tipo, tem uma revista mensal, semanal, que é a Topolino. Ela vendia milhões, começou a cair muito. Então, o que eles fizeram? Dentro da crise, sempre criatividade. Eu não diria, Gustavo, que eles deixaram de ser histórias para criança. Eles não são mais histórias infantilóides. Eles elevaram o nível dos temas. É uma história que, por exemplo, seu filho ainda pode ler, mas você pode ler e gostar. Por exemplo, esse ano a gente vai publicar uma adaptação de Orgulho e Preconceito, que é o Donald e a Margarida. A gente, ano passado, publicou uma adaptação de Metrópolis. A gente tem o Donald, as histórias do Donald produzidos na Dinamarca, tem um conteúdo político muito forte. Tipo, o prefeito é corrupto da cidade. Ele tem uma história que ele quer privatizar a polícia com robôs. e o Donald descobre... Sabe, teve uma história que o Donald descobre que existe um complô para construir estádios lá para uma copa que eles vão fazer. Coisa completamente de... Bem contemporânea. Não, de ficção. Isso nunca aconteceu. Não tem como. Na Itália, as histórias, por exemplo, eles tocam em alguns temas como bullying, como depressão. Então, o nível das histórias não é mais aquela infantilóide de antigamente. São mais adultos. Que é uma linha, inclusive, que os desenhos da Disney estão tomando, né? A Pixar. É um desenho que você consome... Os próprios personagens clássicos standard da Disney, você tem o Curtas do Mickey agora, você tem o DuckTales, que são temas mais adultos também. Não é... Quando a gente fala adulto, não é que vai ter tiro e tudo mais, mas não é mais aquela historinha infantilóide, né? A Disney tem redescoberto esses personagens clássicos no audiovisual, inclusive, né? Retomada aí do DuckTales. Ano que vem, vem a nova série dos Três Cavaleiros. Já está produzido, vai entrar no stream da Disney, que é o Donald, o Panchito e o nosso Zé Carioca, né? Zé Carioca, a gente estava conversando um pouco aqui antes da entrevista. Personagem americano, criado nos Estados Unidos, naquele esforço de guerra, né? O esforço de guerra, né? A gente sempre, quando vai dar palestras em faculdades e tudo mais, sempre tem um que pergunta, é, mas foi criado para o Brasil apoiar os aliados. Falei, só faltava para a nossa longa história do Itamaratyap ter apoiado o nazismo, né? Era só isso que faltava. Imagina como seria um personagem Disney, enfim... Seria Boris, o cão antissemita, né? Uma coisa desse nível. E o Disney veio para cá e a ideia era, ele fez uma viagem para a América do Sul, era criar um personagem para cada país. Engraçado é que ele passou por todos esses países, mas ele parou no Rio de Janeiro na década de 40, né? Hoje a gente que vai para lá já se emociona com o Rio, né? Para quem não sabe, o Rio é a cidade mais santista do Rio de Janeiro, né? Copacabana é o Gonzaga, assim, até as pessoas... A cidade mais linda que existe. Uma pena que esteja no estado em que está. Nossa, me dói o coração. Imagina ele chegando lá. Ele ficou três semanas, ficou apaixonado. Primeira noite, levaram ele no cassino da Urca. Então, não tem como, né? E ele criou o Zé Carioca para ele e um monte de... A partir de muita observação das pessoas. E o Zé foi um personagem que fez muito sucesso nesse primeiro filme, que foi o Alô, Amigos. Tanto que pediram para criar tiras. E criaram tiras nos Estados Unidos Dominicais Dominicais do Zé. E, por uma curiosidade, um dos grandes desenhistas do Mickey, o Paul Murray, foi responsável por essas tiras. Só que era uma visão americana do Zé. E da década de 50, ele vivia... Tinha gravata, borbolê, eterno, guarda-chuva, e vivia... Quando eu venho para o Brasil, ainda se seguiu esse padrão. Chega duas pessoas que nunca foram no Rio, um se chamava Renato Canini, que era um desenhista gaúcho, que, na época, tinha acabado de chegar em São Paulo, estava espantado com São Paulo, e Ivan Sandenberg, um judeu do interior de São Paulo que acabou com seus anos morando aqui em Santos, aqui perto, na Anacosta. E eles criam... Eles criam a alma do personagem. O Canini chega para o Ivan e fala meu, cara, no calor de 40 graus a pessoa não vai usar paletó. E outra coisa, o Zé vai morar numa favela. Claro. E eles criaram poucas histórias juntos. 100 histórias no máximo. Mas são considerados por historiadores, tanto brasileiros como do exterior, uma fase de ouro do personagem. Hoje são considerados clássicos. Existem estudos em lugar. E é muito legal, porque o Zé vai morar numa favela. E a gente está falando de 72, 73. Eu acho que foi a primeira vez que o habitante de favela foi representado. Não foi nem representado positivamente. Ele não era representado. não aparecia em TV, em filme, não aparecia. Foi nas histórias do Ivan e do Canini, do Zé Carioca, que ele apareceu como uma comunidade. Por quê? O Ivan Soderbergh, ele trabalhava para um jornal, fazia uns frilas para o jornal O Pasquim. Era sede no Rio de Janeiro. E o Pasquim ficava do lado da entrada de uma favela. E você vê como é um grande roteirista, você percebe por essas coisas. Ele chegava uma hora, uma hora e meia do horário que ele marcava e ficava num bar na porta da favela ouvindo as pessoas. Ouvindo, vendo, conversando. Absorvendo o way of life. Logicamente, algumas pessoas que eram, vamos assim, por líderes comunitários da favela começaram a estranhar que tinha um cara lá. Quem é esse cara? E o Ivan era um cara muito aberto, muito... Chegou e disse não, vem aqui, eu sou roteirista do Zé Carioca. Pagou cerveja para todos. O morro inteiro descia. Então, tem histórias que ele me contou antes de falecer que foram baseadas. Tem uma que chama, em eventos reais, uma que chama Papagaio Disco Clube, que o Zé vai fazer um baile e ele faz um gato da energia elétrica do baile. E descobre que cai, a energia descobre que o gato que ele fez era gato do gato do gato do gato do gato. Essa história foi verdadeira. Quando você faz um negócio desse, não tem como ser ruim. Claro. E o Ivan mesmo, ele tem uma história de vida que varia uma história, né? Ele era um judeu do interior que escreveu o Zé Carioca. Já que os filhos criados foi para Jerusalém, porque ele queria conhecer, queria morar lá. Moreu por um tempo, foi segurança num silo de coisa e fazia palestras lá e contava como aqui no Brasil a gente vivia todos juntos, né? Árabe, judeus e tudo e ele dava palestras lá. Ninguém acreditava, né? E o Canini é um artista super famoso, super estudado. Hoje foi a gente que descobriu ele e estava numa cidade do Rio Grande do Sul esquecido. A gente começou a levar ele em convenções, fizemos especiais. Eu tenho um dos grandes orgulhos da minha vida que eu acho que quando ele morreu ele começou a ter um pouco de noção do tamanho que ele era. E isso acontece. Hoje em dia a gente leva muita gente dessa antiga geração para eventos de quadrinhos para eles serem reconhecidos. Nosso papo está chegando já na parte final. Eu queria te perguntar sobre a relação com os fãs. Esses anos todos, essas décadas que você tem trabalhando com quadrinhos e como eu disse no começo eu acho que são os fãs mais apaixonados e mais radicais na defesa do que eles gostam. Como é que era a relação com os... Hoje com a internet eu brinco que tem um efeito que é assim. É capaz de você ter um youtuber que tem 12 milhões de seguidores que falam de um assunto tão específico que você não conheça. Antigamente você podia não ter televisão na sua casa mas você sabia quem era um Augusto Liberato quem era um Silvio Santos hoje não. Então eu brinco que tem um efeito tem gente que é muito famoso para muito pouca gente. Isso acontece em quadrinhos. Eu tenho histórias de gente que quem aqui de Santos sabe como é que é o metrô de São Paulo. Eu andando no metrô de São Paulo alguém me para eu já vou dando celular opa leva não não é que minha filha gosta a melhor história que eu tenho é da Comic Con e eu como em São Paulo quando eu fico em São Paulo eu moro perto da Comic Con eu ficava para fechar e abrir o stand da Abril e eu saindo do lugar da Comic Con às 11 da noite num lugar muito agradável aí eu subindo a rua eu vejo um Fiat com os vidros todos escuros desacelerando e andando do meu lado eu falei pronto aí uma hora ele vira abre a porta sai duas pessoas enormes para cima de mim eu só pensei morri e ele falou não sabe o que foi tinha uma filha eu queria tirar uma foto com você eu acredito que existe uma foto na internet com dois caras assim eu branco todo mijado que toma um susto né já teve quadrinho fala sempre para o lado para o coração para a memória sentimental nunca ouvi alguém falar uma coisa ruim para mim sempre é uma lembrança engraçada você falar que sempre uma lembrança boa tipo meu pai colecionava meu avô me remete à infância e a gente quer com essa volta que os leitores do futuro tenham porque a gente tem que se incentivar a leitura serviu de porta de entrada para a leitura de muita gente eu acho que você começou a ler o escritor que eu entrevisto fala que começou lendo quadrinhos quadrinhos da mão Maurício de Souza me disse que começou a ler o próprio Maurício eu acho que o próprio Maurício a Disney é uma porta de entrada a gente precisa ter uma sociedade que leia a gente tem tinha pesquisas no Abril e a pessoa que lia quadrinhos na infância quando crescia pelo menos uma revista semanal lia na fase adulta e hoje no Brasil a gente precisa mais de leitores porque são pessoas esclarecidas para não passarem a perna na gente a gente precisa de um não é só escola não é só professor é as pessoas interessadas hoje você tem acesso a informação vá atrás e é a gente que tem que fomentar a leitura vamos terminar essa entrevista falando dos caminhos para o futuro o caminho para outras publicações para outros tipos de publicação tem sido a digitalização online ou offline enfim a maioria das experiências no mundo todo de quadrinhos não tem sido bem sucedidas sim existe uma boa parcela do mercado que lê digital mas ainda não em números em dinheiro não representa para as editoras o livro ainda não conseguiu eu vou te citar uma pesquisa muito boa que eu li outro dia primeiro eu preciso dizer quem sabe o futuro ninguém sabe porque se soubesse algum a Disney ou a Warner tinha contratado esse cara e ganhado milhões mas um dado que eu vi outro dia por exemplo o seu chefe te manda ler um livro esse livro você vai comprar digital e ler no avião ou no ônibus mas para o teu sobrinho você não vai comprar um livro digital você vai dar um livro eu acho que o livro nunca vai morrer quantas vezes a nossa carreira é matar o rádio hoje eu estava em casa e eu vi que com a briga do pay per view e da TV aberta as audiências esportivas no rádio estão subindo é uma tradição da gente perguntar para todos os entrevistados aqui o filme preferido e a gente nós dois trabalhando junto com o cinema sabe que essa pergunta é muito maldita vamos fazer esse bate bola rapidinho eu vou dois filmes porque acho que sintoniza o que a gente disse aqui o primeiro é o Superman do Richard Donner eu acho que é 78 acho que é um clássico absoluto é um filme que consegue ser três filmes dentro de um ele é um filme de ficção científica na sua primeira fase ele é um filme do interior dos Estados Unidos na sua segunda e é um filme de super-herói na terceira e fala de coisas que talvez você não deve seguir regras você deve ir com seu coração é uma luta eterna aquele filme entre o pai dele o Joel que falava não se intrometa com a história e o pai que é o Grenfell que fala você está aqui por alguma coisa cara Deus te pôs aqui e o outro filme é o Spotline que é o que a gente falou do farol da sociedade a gente não pode abrir mão da imprensa porque é um filme que dá orgulho da gente ser jornalista dá orgulho e tristeza porque daqui a alguns tempos vai ter que exibir esse filme e parar e explicar o que é um jornal isso é triste ainda Mafia agradeço a tua presença muito obrigado uma honra estar aqui mesmo programa que nosso professor Rubens Evalfili esteve opa abriu a nossa série muito obrigado pela tua presença o Releitura dessa semana fica por aqui a gente se vê na semana que vem até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto